Vamos começar a leitura da introdução e aí, uma por uma, nós vamos comentar sobre as sete falácias que são essenciais para a nossa vida, que todo mundo vive em forma de sociedade e tudo. Nós temos realmente que ter algumas discussões vez ou outra, não com agressões, mas assim, é normal da vida, como é do advogado, como estava agora há pouco dizendo. Se você navega pelas redes sociais, sintoniza nos canais de notícia ou simplesmente levanta um tema polêmico sobre alguém conhecido, é provável que, em questão de minutos, você se encontre em uma armadilha. Essas armadilhas são tão antigas que remontam à Grécia Antiga, são chamadas de falácias lógicas. Em poucas palavras, uma falácia lógica é uma falha no raciocínio que, apesar de não ter peso no mérito da afirmação, pode, contraditoriamente, fazer com que essa afirmação pareça mais convencente. Usar uma falácia lógica não significa necessariamente que alguém está errado. No entanto, pode indicar um pensamento e uma lógica imprecisos se usada sem intenção, ou uma tentativa de manipular a verdade para torná-la mais persuasiva se usada deliberadamente. De qualquer forma, é um sinal de alerta que deveria gerar mais perguntas e debate. E isso inclui, primordialmente, questionar o seu próprio modo de pensar e os argumentos com os quais você tende a concordar. Uma vez que você conhece as falácias lógicas, você as verá em todos os lugares. Por que isso é importante? Porque quanto mais treinado você estiver para detectá-las, mais facilmente poderá identificar falhas do pensamento dos outros e redirecionar o diálogo para o que realmente importa na discussão. Aqui é o ponto-chave para os advogados, eles sabem o que eu estou falando, mas para todas as discussões que nós temos no dia a dia. Olha, também aqui a deixa. Também melhorará sua capacidade de pensar criticamente. Aqui estão os sete falácias a serem observadas. Aqui está o ponto-chave para os advogados.